A presidenta Dilma Rousseff chega a Nova Delhi, capital da Índia, nesta madrugada pelo horário de Brasília. Ela vai participar da quarta cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A viagem servirá também para ampliar as relações comerciais entre Brasil e Índia, dois países emergentes com interesses comuns em áreas como ciência e tecnologia e que enfrentam o desafio do combate à pobreza. A enviada especial à Índia, Carla Wattier, já está em Nova Delhi e tem as informações. Uma das civilizações mais antigas do planeta, a Índia é um país de contrastes, onde a tradição e a modernidade convivem em harmonia. Com mais de um bilhão de habitantes, é o segundo país mais populoso do mundo, atrás apenas da China. Localizado na Ásia, o país ocupa quase 4 milhões de quilômetros quadrados. Tem como vizinhos a China e o Nepal ao norte, o Paquistão a noroeste e Bangladesh ao leste. As relações diplomáticas foram estabelecidas com o Brasil em 1948. Os negócios entre os dois países e a cooperação em várias áreas, como ciência e tecnologia, farmácia e agricultura, vêm aumentando, mas as duas nações querem mais. O intercâmbio comercial teve crescimento de mais de 630% nos últimos oito anos, passando de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2002 para mais de 9 bilhões em 2011. A nossa pauta comercial tem uma concentração ainda em poucos produtos. Nós exportamos petróleo bruto, importamos diesel, exportamos também alguns produtos agrícolas, como soja, açúcar, sobretudo, mas temos aí um potencial imenso para diversificar essa relação. Comércio à parte, os indianos também se interessam por um outro tema que os brasileiros têm bastante experiência, os programas sociais. Assim como no Brasil, acabar com a pobreza também é um desafio por aqui. Os dois países são países em desenvolvimento. Por exemplo, os desafios são bem semelhantes. Pobreza, analfabetismo, coisas sociais. Por isso, nós temos muitos assuntos onde nós podemos aprender mais as polícias e políticas que estão praticando por cada país. Por exemplo, Bolsa Família é um programa muito, muito bom aqui no Brasil e nós podemos aprender mais para ir sobre isso. Se o Brasil tem a ensinar na área social, pode seguir o exemplo dos indianos no outro setor, o da produção científica. Como avalia este professor de economia na Universidade de Brasília? Eu acho que o Brasil poderia aprender muito e conhecer melhor como o governo indiano está desenvolvendo as suas atividades nessa área. Geograficamente extensos, com diversidades culturais, governos democráticos e mesma visão de desenvolvimento. Afinidades que apontam que há muito espaço para cooperação e entendimento. Eles podem dar acesso a ciência e tecnologia para a gente, mas nós podemos também entrar com capital na Índia. Há muito espaço para abertura de capital. A economia indiana é historicamente muito fechada para investimentos estrangeiros e esse relacionamento de amizade, de parceria com a Índia pode levar empresas brasileiras a investir mais na Índia e com uma vantagem muito grande. A mão de obra indiana é uma mão de obra muito mais barata do que a mão de obra brasileira. Eu acho que no futuro nós vamos fazer uma parceria bem grande, bem importante.